Bom dia, 8 horas 6 minutinhos, horário oficial de Brasília. Vamos chegando até a sua casa com o nosso Sorrindo para a Vida nesta sexta-feira, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para os nossos ouvintes que escolheram a rede Canção Nova de Rádio nesta manhã. Gente, hoje é dia 11 de outubro, véspera do nosso feriado nacional, da nossa querida padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Estou aqui com a imagem dela, que nos recorda como uma foto, a presença da Mãe do Céu, da nossa padroeira do Brasil. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva! Gente, eu tenho um amor imenso por Nossa Senhora, desde o meu ventre materno, minha mãe me consagrou a Nossa Senhora. E aí já bebezinha, com os problemas e diagnóstico ali do médico, que eu não iria andar, minha mãe me consagrou justamente a Nossa Senhora Aparecida. E durante meus 15 anos de vida saudável, minha mãe me levou aos pés de Nossa Senhora. Então, assim, não tem como não estar com o coração assim animado. E eu queria passar essa animação para você, essa fé, que o nosso povo brasileiro é um povo de fé, é um povo católico, é um povo cristão, um povo que ama a Mãe de Jesus. E os peregrinos estão chegando aqui na Canção Nova, viu, gente? Eu já vindo aqui para o Sorrindo para a Vida, muitas caravanas, muitos romeiros até a pé. Eu fiquei surpreendida, cada ano cresce mais, né, gente? O pessoal aqui também concordando comigo, meus irmãos. Graças a Deus, né? Todo mundo manifestando a sua fé e nós vamos respeitando cada um, vamos também conhecendo a história de cada um. Isso também aumenta a nossa fé. Vou dando bom dia para a nossa equipe atrás das câmeras aqui. Deus abençoe, boa sexta-feira, bom final de semana. Esse final de semana também a chácara está cheia, porque nós temos acampamento de cura e libertação. Então, você é o nosso convidado especial para vir para cá, tá? Participar ao vivo é diferente, né? Porque daí você vai poder participar das palestras, das pregações. Mas também, você que não tiver essa oportunidade agora, pode acompanhar pelo sistema Canção Nova de Comunicação o que conseguirmos transmitir, tá bom? Vamos dar um bom dia aqui para o nosso querido Padre Adriano, Prometeu, e ele cumpriu, está aqui de volta hoje. Bom dia, sua bênção. Eu estou aqui novamente. Deus abençoe. Bom demais, seu senhor. Deus abençoe a nossa equipe maravilhosa, que está aqui trabalhando por trás das câmeras. Deus abençoe você, que nos acompanha por toda a TV Canção Nova, pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos aqui, eu e o Inácio, ontem jogamos um vôlei no Inácio. O Inácio chegou até torto. Pelo menos tentamos. Você vai ver o Inácio depois ali, que vai cantar. Chegamos até tronche, né, Inácio? Na verdade, eu ontem fiz um comentário, viu, Inácio? Quando você chegou lá na quadra, eu falei assim, nossa, o Inácio jogava tão bem, daí eu completei. Isso há 20 anos atrás, quando a gente entrou. Agora eu não sei. Mas foi uma bênção. É tão bom, né, esses momentos. Padre Donizete, os seminaristas, os consagrados. Foi uma bênção. A gente tem aqui dentro da Canção Nova uma quadrinha, de vez em quando a gente se reúne para jogar. Mas olha, Deus abençoe você. Ai, não está aberta ao público essa, não cabe? Essa, infelizmente, não. A cara da Val já. Essa não. A FAL pode ir. É porque não cabe. Simplesmente arquibancada. Não temos, né? Lá não tem arquibancada. E também, se for conversar com muita gente, a gente vai ficar atindo, né, Inácio? É, não vai rolar. Nosso profissionalismo vai diminuir, né? A gente mostra nas redes sociais, nos bastidores. É verdade, é verdade. Olha só, Paula, eu já vou partilhar a nossa palavra de hoje. Amado filho, amada filha, eu recordo a você que nós estamos vivendo nessa semana essa série fantástica pela restauração das famílias. Está sendo muito bom. Se você não ouviu, eu hiper aconselho, porque é um conteúdo, assim, sistematizado para ajudar você. Todos nós vivemos lutas nas nossas famílias, não é verdade? Às vezes, num momento mais, outro momento menos. Conselho você a assistir a pregação de segunda, terça, ontem, quinta-feira, e hoje que o padre vai fazer, e a de segunda, porque segunda eu encerro essa série pela restauração das famílias. Ontem, o padre dizia sobre a importância de você fazer a manutenção do amor, né? Eu refleti de maneira introdutória, falando sobre a importância dos cupins, você sabe que a metáfora dos cupins fez sucesso. Ah, muito boa, né? Muita gente me mandou mensagem, padre, meu cupim no meu casamento é esse, o cupim na minha família é aquele. Ficou mais fácil da gente entender. Se você não assistiu, assiste para você entender o que é a metáfora dos cupins. E hoje o padre vai falar sobre as armas, os passos que você tem que usar, e as armas que você tem que usar concretamente. Hoje é bem concreto mesmo. Como colocar em prática. Como colocar em prática, essa é a manutenção da família. Eu vou falar no mínimo de 12 realidades ali, bem importantes. E também, a palavra de hoje está em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, 9. 6, 9. Isso mesmo. Já anotei, daqui a pouquinho já abro aqui com o povo de Deus. Já separe aí, a nossa equipe vai colocando na tela daqui a pouquinho para você. Gálatas 6, 9. O Sorrindo para a Vida, ele gira em torno da palavra de Deus, né? A gente sempre coloca a palavra no centro. Olha, ela está aqui, olha, nas minhas mãos. Você é o nosso convidado a ter a palavra de Deus também para estudar, tá? Muitas famílias têm a tradição, a cultura de ter uma Bíblia em casa. Eu acho fantástico. Isso é ótimo. Mas cuidado para ela não ficar empoeirada, entendeu? Sempre na mesma página. Salmo 90, né? Salmo 90. Não. Isso aí não é para nós. Para nós cristãos, nós grifamos a Bíblia, nós anotamos com respeito. Mas nós temos a nossa Bíblia de estudo. Se você quiser ter uma que ninguém rabisque, né? Que ninguém anote. Não é rabiscar, no caso, né? Ninguém fique fazendo, assim, anotações. Você tenha a sua de estudo e coloque uma ali no seu lugar de oração, onde você coloca uma imagem de Nossa Senhora. Você cria ambiente dentro da sua casa. Mas não deixe de ter uma Bíblia. Paula, e o Davi está com Bíblias tão lindas, né? Lindas. Gente, você pode acessar no loja.cancionova.com ou ligar para nós as Bíblias, as capas maravilhosas. E, filha, eu costumo dizer que a Bíblia... Isso vai mostrando. E como é que chama essa Bíblia mesmo? Essa aqui é a Bíblia que nós usamos aqui no Sorrindo para a Vida. A tradução é Canção Nova com a tradução da CNBB, tá? O miolo é o mesmo, só muda a capa. Claro, claro. Aí a capa que eu estou usando agora e acabou de ser lançada há algum tempo na loja é essa aqui de couro, capa luxo marrom. É assim que você encontra ali. E, graças a Deus, muitas pessoas adquirindo a sua primeira Bíblia ou dando de presente para alguém que ama. É algo que marca a história da pessoa. É importante demais ter uma Bíblia. Paulo, eu assino embaixo. É importante você ter a Bíblia, sabe? O livro. Claro, não é pecado. Tem gente que é de outro extremo. Aí, pá, é pecado ler a Bíblia no celular. Não é pecado. Se fosse pecado, se você quer ser original, você tem que ler um papiro em aramaico, né? A Bíblia foi desenvolvida no papel no século XVI. Não é isso. Não é essa a questão. Mas a questão é que no celular você se distrai, né? Você está lendo lá a carta aos galas. De repente, chega a mensagem lá da vizinha com a fofoca do bairro. Pelo amor de Deus, né? Ah, não, ninguém faz isso. Foque-se, foque-se. Leia a Bíblia. Eu costumo dizer, Paula, que a Bíblia é um manual. Esses dias, o meu carro não estava conseguindo abrir o capu. Eu tive que vir no manual, porque tinha um botãozinho lá. O manual do funcionamento bom. A Bíblia é um manual para você funcionar bem. Aí. Para a sua vida dar certo. Para a sua família ir para frente. Sem Bíblia, meu amigo, não vai dar certo. Sem Bíblia não rola. De jeito nenhum. Já coloque a sua aí, igual eu. Já coloquei aqui a Bíblia do Sorrindo para a Vida. Eu tenho uma do Sorrindo para a Vida. Eu tenho várias de estudo lá na minha casa. E uma que fica no altar, ali no ambiente onde eu coloco, na verdade, o oratório da minha casa. Deus abençoe você. Vamos criando ambiente para os nossos, para a nossa família? Nós somos uma família cristã. Não é isso? Olha quem está aqui. Ele já anunciou, o Padre Adriano, nosso querido Inácio, da Rádio Canção Nova. Meu irmão de comunidade, missionário. Bom dia, Inácio. Jogador de vôlei. Jogador de vôlei profissional. Ela pode esquecer disso, hein? Mas que bom. Você é bom, Dinho. Que bom estar aqui. Já fui melhor, viu, gente? Já fui melhor. Leva jeito. Mas é, 20 anos atrás, 20 quilos a menos. Mas não perdeu o jeito. Mas ainda não faço vergonha, não. Não faço vergonha, não. Não faço vergonha, não. Gente, eu era bom de basquete. Era. Que bom que estamos juntos. Que alegria mesmo. Fazia tempo que eu não vim aqui, né? Então, quer um cafezinho? Não, obrigado. Deixa para depois. Depois eu tomo. Ó quem está aqui, gente. O nosso querido Arthur. Só que conhecido como Bruno, porque eu sempre chamo assim. Tudo bem, Arthur? Tudo bem. Graças a Deus. É muito bom estar aqui, né? Estar aqui com o povo de Deus. Estar aqui nesse grande grupo de oração, que é o Sorrindo para a Vida, né? E eu quero dizer que o Inácio leva jeito ainda, viu? A gente já jogou junto. Está tímido, está reservado. Ele joga assim. Ele está sendo modesto. Cafézinho, então, hoje não, para ti. Então, o nosso querido Arthur está com a caneca aí, bonita, de Nossa Senhora Aparecida. Dá e nos abençam. Vira ela. Olha, vou mostrar para o pessoal que está em casa. Caneca da linha de Nossa Senhora Aparecida desse ano. Aí ele vai virar. Pode deixar a câmera. Vira para... Vira... Isso. Atrás tem uma... Dá e nos abençam. Ó, mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Isso está na loja. Eu vou receber alguém que todo dia está aqui, mas que é a mulher oficial do café, gente. Sem café nós não funcionamos, eu e a Val. Bom dia, Val. Olha só... Bom dia. Não, esse aqui não. Esse aqui não é para a Val. Esse aqui é para a Val só divulgar. O dela tem que ser aquela caneca lá. Por gentileza, Padre Adriano. Claro. Aquela canequinha pequena. 300 ml. Ô, Val, me ajuda a divulgar. Bom dia. Olha que gracinha. Gente do céu. Muito bonito. É porque, na verdade, agora nós temos as xícaras. Xícaras. Porque aqui normalmente a gente usa caneca e eu sou do time da caneca. Caneca de Nossa... É aquele recipiente um pouquinho maior. Aqui, ó. De Nossa Senhora Aparecida dá bem para você. De Nossa Senhora Aparecida. Botaram tanto aqui para mim, gente Nossa Senhora das graças Tem várias, né? Tem várias Todas as primas Para de falar isso, sacerdote Só que o que a Paula está mostrando hoje Que nós estamos estreando aqui, gente São as xícaras Porque a garrafa Da graças a Deus Graças ao Senhor Porque Ele é bom Ela acompanha também as xícaras para você servir E são daquelas modernas Porque aquele café, Paula Não vou chamar de expresso, não Mas é aquele café Que você vai tomar num momento mais rápido Aqueles 15 minutos Você de repente nem precisa estar à mesa Hoje em dia nas casas Às vezes tem na cozinha ali Aquele balcão O ambiente do cafezinho, né? O ambiente do cafezinho Onde você passa o café Já coloca ali no balcão E aí são essas xícaras Perceba que elas não têm pires Porque não é aquele momento Que você fala assim Nossa, vou sentar, vou relaxar Vou tomar aquele café E bater papo com as amigas Você pega ali A sua xícara A minha já está cheia Serve ali os seus amigos Toma aquele café Aquele papo ali Rápido, preciso, objetivo Ou demorado Você vai repetindo, entendeu? É Boa também Muito bom Mas assim Tem pessoas que são Inclusive a Carla Eu vi tua mensagem, viu Carla? A Carla está lá na Itália Ela disse assim Eu duvido a Val Tomar um café feito na moca italiana Pois de manhã em casa Às vezes eu tomo É o café feito na moca italiana Cara amiga Porque ele é mais rápido Só que o café feito na moca É aquele café expresso mesmo Ele é retinto Ele é fruto É para acordar, né? É para acordar E gosta de uma xícara Porque tem gente que fala assim Tem uma amiga minha Valéria, um beijo para ela Lá de Campos Goitacasa Ela fala assim Val, eu gosto do café super quente Então ela põe só um pouquinho E vai Toma mais um pouquinho E toma Então tem aí essa versão Que é a caneca, né? Está linda demais Está linda demais Eu fui olhar ali na loja Ela vem dois Duas xícaras, tá? Então por exemplo Você está mostrando quatro É, eu estou mostrando quatro Senão o pessoal vai pensar Que vem as quatro Então ela vem em duas Mas vamos dizer Na sua casa você quer compor oito Aí você compra mais, tá bom? Ah, a minha mesa é pequena, Paula Tem seis lugares Ok Ou então não Eu quero só duas Eu quero só quatro Tem essa possibilidade também Então é só entrar Como que chama? Vamos lá Ela é da linha Casa O nosso querido Rafael Já colocou aí na loja Como é que está escrito aí, Gil? Gil? Ah, tá Xícara empilhável Deem graças ao senhor Que é da linha Casa, né? Aham Então a gente já vai ficar O pessoal da loja Me mandou mensagem aqui, Val Falando assim, olha Ela tem 200 ml, tá? Confeccionada em porcelana Com um designer delicado Em tons de marfim e vinho E com a frase Deem graças ao senhor Que é um lembrete constante Da importância e a gratidão A sua vida Vai criando ambiente dentro de casa Verdade Café é pra dar graças a Deus mesmo, né gente? Nossa, dependendo da hora Alguém chega com uma xícara de café É quase um eu te amo Sabe o que dizeram pra mim? Que eu tô combinando Porque eu tô de terninho Todo beige Tô no tom da linha Casa Hoje eu tô boa pra tirar foto Aqui hoje A Paula tá na linha Casa Ok Eu tô na minha casa Ô Val, dá pra entrar na loja também E verificar algo Que eu fiquei surpresa ontem E que se estende Para o fim de semana Deixa eu entrar aqui Frete grátis pra todo o Brasil Gosto de frete grátis pra todo o Brasil A gente apresentou a você Mais um produto Na loja Canção Nova A linha Casa Tem aí as xícaras empilháveis Mas você pode aproveitar O frete grátis Você pode aproveitar O frete grátis pra todo o Brasil E principalmente você do norte e do nordeste Atenção norte e nordeste Falo com sul Eu falo com centro-oeste também Tá bom, Brasil inteiro Mas vamos ser sinceros Se você que está aqui em São Paulo Você sul de Minas Rio de Janeiro Espírito Santo Chega mais rápido E o frete é mais em conta pra vocês Questões óbvias, né gente? A despesa, gasolina, combustível Pra fazer chegar nos extremos do Brasil É muito maior Então o frete acaba sendo um pouco o valor, né? O preço aumentado Mas a gente está facilitando 99 reais Então hoje é aquele dia de você correr lá no site Loja.cansaonova.com Apresentamos um produto novo Temos a linha de Nossa Senhora Aparecida Ao longo da semana A gente já falou Dê uma conferida lá Senão a gente gasta tempo mostrando aqui pra vocês Mas se você olhar no site Você vai se surpreender Muita novidade Com todas as novidades E aproveite e leve as agendas Agendas Com as agendas aqui Vou falar rapidamente Prometo que o diretor já me mostrou plaquinha Mas aqui as agendas Estou proibida de dar Não adianta mandar no WhatsApp O povo está sem oval Manda uma pra mim Eu queria Não pode Olha lá Elas estão lindas Lindas A de São José Está a minha preferida agora A de... Já te dei, Arthur A de São Miguel Arcanjo Combinando com a Paula E a Linha Casa É, estou terminando Nossa Senhora Das graças em a gente Que é essa Tcharam Olha esse combo aqui Tem até caneca Também Loja.cansaonova.com Vá adquirindo E fala pra mim O que você está levando Se você já chegou na tua casa Dê esse feedback também Mas diga O que os materiais de evangelização Já fizeram na sua vida E na sua família Pode marcar a vida de alguém Marque a gente Os livros estão com desconto Se eu não me engano 40% de desconto E se você que é sócio Além de tudo isso Ainda tem 15% No cupom Sócio.cn É, a Luzia está divulgando Lá na loja Lá no site Loja.cansaonova.com Pode ser pelo telefone 2 3186 2600 O telefone é WhatsApp Paula Isso Então as pessoas Podem aproveitar E mandar mensagem Só pra encerrar O assunto da loja Não queria deixar passar O brinco mais queridinho Do momento aqui Porque ele é De semi-joia Mas vocês não vão acreditar O preço dele Ele estava 23 reais 23 Mulher já gosta De um valor desse Entendeu? 23 é 23 Entendeu? Gente Olha que belezinha Ele é pequenininho É de Nossa Senhora das Graças A Val mostrou a agenda E nós amamos Nossa Senhora Então você que gosta De coisas mais delicadinhas E gosta também Que dure Essa é uma semi-joia Val Está 21 em alguma coisa Eu não acreditei Vamos entrar lá na loja Vamos entrar na loja 21 reais É uma coisa maravilhosa Eita meu Deus Vamos entrar na loja Mas deixa eu falar uma coisa Já que é pra eu entrar na loja Ô diretor Hoje eu estou na véspera De Nossa Senhora Aparecida A linha está linda Gente eu estou com essa camiseta Hoje podia fechar todo o estoque Deixa eu virar aqui Ai arbrinha Você está me atrapalhando Caralho Dá ela aqui pra mim Toma padre Põe aí do seu lado Gente Dá-nos a benção Ó mãe querida Pedindo a benção A Nossa Senhora Está linda essa camiseta Hoje a gente tem que distribuir todas Corra lá no site Loja.cancionova.com Leve pra sua família O padre botou mesmo ali no meio Depois eu te devolvo Aliás eu vou te devolver Que está combinando um pouquinho Com o seu blazer Porque o tom é É o que você falou Eu esqueci o nome Ciano Ciano Entendi no começo Cião Val você falou de Nossa Senhora Aparecida É só colocar lá na loja Inclusive ontem a gente mostrou A linha Premium E o diretor fez questão De colocar aqui Em homenagem A Nossa Senhora Aparecida Que é amanhã Essa imagem Gente ela é muito linda É da linha Premium Da loja Daqueles produtos Que é pra durar Pra vida toda Então corre lá E já verifica A sua Ontem a gente mostrou Mais ou menos o tamanho Olha Menos de um pouquinho Mais 20 centímetros É Isso mesmo 20 centímetros A Gil já foi mais preciso 20 centímetros Dá uma olhadinha lá Além de Nossa Senhora Aparecida Tem outras imagens O pessoal pode comprar Outros objetos aí Que pode enfeitar a sua casa Pra sempre Uma vez comprado Vai durar pra sempre É só cuidar É verdade Família Muitíssimo obrigada Você que está aí Você que está aí ligadinho Conosco Sistetizado isso No sistema É uma canção nova De comunicação Que está contido Onde? No CN Plus Então eu quero pedir Uma ajuda a você Que é da família Canção Nova E aí ó Conversa nossa hein Preciso da ajuda De todos que estão Acompanhando agora O nosso programa Sorrindo pra Vida Pra divulgar A nossa Plataforma de streaming Principalmente No Instagram Arroba CN Plus Oficial Plus porque é assim Que escreve Tá na tela Pra quem acompanha Pela TV Quem tá pela internet Quem tá pelo CN Plus Nós precisamos Paula Guimarães Padre Adriano Zandoná Até o final do mês Me colocaram Uma meta aqui hein Opa Vamos abraçar A gente precisa De 70 mil Seguidores Falta pouco Falta muito pouco 70 mil seguidores Até o final De outubro Mas ser fácil Porque nós somos Milhões Pelo sistema Canção Nova De comunicação A gente tá com 62 mil e 300 Tá Gente Hoje precisava Terminar esse programa Com pelo menos 63 mil e 300 Mil hoje É só o Padre Adriano Zandoná Fazer o convite Padre Você não podia me ajudar Então Eu preciso De pelo menos Mil seguidores Hoje lá No perfil do CN Plus CN Plus Arroba CN Plus Cênis Oficial Olha gente Hiperindico aí Os meus seguidores E também você que acompanha Não custa nada Abre lá o Instagram agora Arroba CN Plus Começa a seguir E também indica Pra outras pessoas E quando você começar a seguir Você poderia fazer um print Assim né Da tela Postar no seu story Dizendo Estou seguindo Siga você também Fica a dica Nossa que boa Olha Muito bom Então todo mundo lá Clicando no CN Plus Agora Quem está pelo TV Canção Nova Ao vivo Compartilha o link Mas vá lá no Instagram E comece ano seguido No finalzinho do programa Estou com essa meta No final do mês 70 meses Vocês vão me ajudar né Não Já vou abraçar essa Opa Eu estou no stories Do CN Plus O pessoal vai ter que ir lá Para ver o que eu estou falando Então está bom Está combinado Vocês corram lá Eu aproveitei Encontrei o Arthur ontem O Arthur disse Eu vou sorrindo para a vida Então vou levar os ouros Que o povo foi me enchendo Que na quinta-feira de adoração Vou encontrando com o povo de Deus Gente Em cada doação Uma história de vida Um testemunho Literalmente Vale o trocadilho Sacola cheia Porque eu vim com uma bolsa cheia Viu Arthur Eu quero agradecer A todos os sócios Vou puxar aqui assim Pertinho desse Porque tem vários Nessa mão aqui Tem um par de alianças A outra pessoa aqui Mandou alianças Brincos Só vou mencionar um Que me chamou muita atenção Eu fui lendo aqui As participações Essa pessoa deixou A aliança Uma doação no valor De 20 reais Para ajudar o projeto Daime Almas E no bilhetinho Arthur Você vai colocar lá Para mim na Pietá Por gentileza Meus irmãos Compartilham esse pedido De oração Entre tantos Que chegaram até nós Ela diz assim Eu sou a Vera Lúcia Sou de Vila Velha No Espírito Santo Peço por favor Para entregar Essas alianças Para ajudar O Pai das Misericórdias Estou fazendo um tratamento De câncer E decidi doar as alianças Porque eu emagreci muito Graças ao Pai das Misericórdias E a Nossa Senhora Eu estou curada Mas ainda faço tratamento Pois foi muito invasivo Precisei fazer a retirada Do meu estômago total Mas vivo na graça de Deus Um dia de cada vez Beijos, paz e amor Para todos vocês Muitíssimo obrigada A Vera Lúcia Ela deixou aqui a aliança E olha gente Porque emagreceu Devido a um enfrentamento Na saúde Que graças a Deus Com a vitória Mas aqui também tem um bilhetinho Uma história Mais uma aliança E tantos outros Não consigo mencionar o nome Mas eu quero registrar A nossa gratidão O nosso amor O nosso respeito Alguns entregam Porque é um relacionamento Que se findou Outros porque O conflito Há uma história ali Na eternidade Há uma história Em cada doação Então muito obrigada Porque essas doações Meus irmãos Faz a canção nova Salvar almas E eu vou contar De que forma Nós estamos salvando almas Fazendo as pessoas Terem um encontro Com Deus Na fé Olha o testemunho Dessa nossa irmã em Cristo Ela diz assim Val, por favor Não me identifique Então ó Tudo certo Fica entre nós Ela diz Bom dia A todos do Sorrindo pra Vida Esse testemunho A Paula vai se recordar Do histórico dele Que um vai repercutindo Vai reverberando No outro Ela diz assim Não acredito Que estou enviando Meu testemunho Mas Deus tem insistido No meu coração Então eu vou obedecer É um testemunho simples Dentro de tantas maravilhas Que Deus fez por mim Mas que Ele quer Que eu conte pra vocês Eu comprei um apartamento Na época eu achei Que era um bom negócio Mas depois eu fui vendo A dor de cabeça Que era assumir esse compromisso Sempre precisava gastar mais Do que eu podia imaginar E aí eu percebi Que era hora de vender O apartamento Eu confesso Que eu queria Me sentir livre Do problema Pois eu não tinha tempo De me dedicar Aquela situação Mas eu não conseguia Vendê-lo De jeito nenhum Tentei de todas as formas Mas um dia Eu estava acompanhando Sorrindo pra Vida E eu vi um testemunho E um ensinamento Da medalha Das duas cruzes Onde vocês Nos ensinaram Que existem situações Onde Satanás Se assenta sobre ela E nos impede De ver a vontade de Deus E eu percebi Que aquele movimento Não era um movimento natural Então eu fiz Como tantos testemunhos Das pessoas Que usaram a medalha Das duas cruzes E experimentaram Uma grande libertação Coloquei a medalha Lá no apartamento No lugar onde as pessoas Não poderiam vê-la E ali Até num dia Em que eu não queria Que uma pessoa Fosse lá visitar Pois eu não tinha tempo Eu percebi Que era Deus agindo Nesse período Muitas pessoas foram Inclusive um amigo Do meu noivo Foi procurar o apartamento Estava interessado Mas no fundo Eu sabia Que Jesus tinha algo Ou alguém Muito especial Quero louvar a Deus Porque Menos de um mês Depois De ter feito a oração Eu recebi a notificação E o apartamento Já estava sendo vendido Para um jovem casal Que queria começar a vida Num lugar abençoado Todas as indicações Era de fato Que Deus havia preparado O apartamento Para o casal E o casal Para o apartamento Esse casal Foi Deus que escolheu Para morar Para que não tivesse dúvida De que de fato Era Deus agindo A data final De compra do apartamento Foi no dia do meu aniversário Foi um presente de Deus Para mim Parece simples Mas percebi ali A intervenção de Deus Agradeço a Deus Agradeço a vocês Da canção nova Por nos ensinarem A rezar Obrigada por vocês Terem aceitado A vocação de vocês Peço as orações Para que possamos Seguir em frente Não parem E quero agradecer a Deus Por tudo que ele Por tudo que ele tem Feito E no final Paula O que foi que ela disse? É por isso Que eu ajudo A canção nova A gente vai junto Aprendendo a rezar Um com o outro Como é bom Obrigado pelo seu testemunho Que ajuda tanta gente A se despertar para a fé Ontem mesmo Aqui na porta Nós ouvimos tantos testemunhos E já estamos nos preparando Para agora Agora depois do Sorrindo para a Vida Já tem uma multidão ali Inclusive mandaram Esse pessoal é de Joinville Não, de Brusque Não é Brusque ou Joinville? Joinville No Paraná e no Sul A gente come muito isso É cuca, gente É cuca Dá uma olhadinha Mas o Padre Adriano Não olha a Padre Adriano Não é para olhar a Padre Adriano Só a minha São doces bem Bem clássicos Lá na região sul Gente, eu morei em Pato Branco Maravilhoso E tem um outro Que o nome é bem assim Estranho Mas é maravilhoso É cueca virada Muito bom Cueca virada É verdade É maravilhoso Mas então Muita açúcar Mas é bom Ai, gente Por que será que a gente gosta? Porque tem muito açúcar Obrigada Ela veio Uma moça Ontem eu até postei Na minha rede social Estou brincando Não é só para mim Não, é para todos nós Ela contou Que foi curada Na verdade Ela ia fazer o exame Ah, ela me contou também Contou, né? E o Padre estava orando E ela estava com muito medo Chegou até a entrar em depressão E ela veio agradecer Vai agradecer Porque está tudo bem Teve uma palavra de ciência No Sorrindo para a Vida, né? No Sorrindo para a Vida Então, vou pedir para o Inácio Vamos guardar aqui embaixo Inácio Guarda aí para nós Daqui a pouquinho Inácio também vai preparar O nosso coração Para a Palavra de Deus Mande o seu testemunho Isso anima o coração De tantos que nos acompanham Viu? Verdade Nós já vamos meditar a palavra E já vamos falar A frase do dia Só queria lembrar Aos sócios Que estão recebendo Na sua casa A campanha de fim de ano Do Clube da Evangelização Hoje de manhãzinha Estava olhando lá O olhar do meu marido Felipe Falei Você está preocupado? O teu olhar está meio preocupado E estava ele ali Pensando na administração E no fim de ano Nesses três últimos meses Do ano, Padre Adriano Outubro, novembro e dezembro São os meses mais desafiantes Do ano Para a Canção Nova E nós precisamos Da ajuda de todos Os sócios Que estão recebendo O seu boleto Normal de ajudar Na Canção Nova Todos os meses E quem já é Mais tempo da casa Sabe que o boleto extra É para ajudar Nessa conta Que acaba aumentando No final do ano Com os impostos Toda empresa Toda família Acaba dobrando Décimo terceiro Então, gente Era seis horas da manhã E a gente já estava preocupado Bem preocupado Mas, claro Confiantes Confiantes Porque nós confiamos Na providência de Deus E no trabalho Trabalhamos muito Quero agradecer A todos os sócios Que com compromisso Assumem com a gente A missão de evangelizar Nós vamos mandar Esse Em janeiro Para quem participar Dessa ação Espera no Senhor Esse aqui é um imã De geladeira Ficou muito lindo Olha o tamanho dele Vou mostrar Encostei ele aqui Na caneca Ele é bem grande E você vai poder Colocar bem aí Na sua casa Para lembrar Que você tem O Pai das Misericórdias A nossa equipe Preparou Padre Adriano Esse livro Do Padre Jonas Também Como presente Exclusivo Não tem para vender Esses materiais Não adianta ligar É só para os sócios Que participar Da ação de fim de ano Então tem orações Do Padre Jonas Abib Essas orações E tem também Um livro aqui Que o nosso querido Padre Bruno E o Padre Edmilson Prepararam Para a ação De fim de ano Vai em janeiro Para todo mundo Que participar Que coisa boa Olha participe Dessa ação Esse final de ano Nós somos família Nós somos transparentes Então a gente precisa Muito mesmo Da sua ajuda Da sua parceria Enfim Nós estamos juntos Na missão de evangelizar Paula antes de você Ler a frase Eu estava partilhando Com as meninas aqui Eu já tenho comentado Aqui no Sorrindo para a Vida Graças a Deus Que dia 7 de dezembro Eu gravarei meu novo DVD Meu segundo DVD Lá em Santa Bárbara do Oeste Gente está muito legal Presenças maravilhosas As vagas são limitadas Corre para adquirir o seu Comprando esse ingresso Também do DVD Você ajuda diretamente A canção nova Você pode ajudar De duas formas Comprar Participar de duas formas Mas antes disso Eu quero dizer uma coisa Ontem eu fiz um post Nas minhas redes sociais Quem segue o Padre viu Que infelizmente Clonar Fizeram um canal No Youtube Na verdade Dois fakes No meu nome Não são oficiais Estão pedindo dinheiro Em meu nome Infelizmente Infelizmente Eu falei que não é Não é o meu canal Total Expliquei Pedir para as pessoas Denunciarem esses canais Estão pedindo dinheiro Para o orfanato Está aí tudo bem Só que muitas pessoas A equipe estava dizendo Paula Que eles acharam Até que o DVD É falso É fake E deixaram de comprar o ingresso Cuidado Então uma coisa É uma coisa Outra coisa É outra coisa Então olha só O Rafa vai colocar aí Para você adquirir o seu DVD Para adquirir o ingresso Para você estar lá com a gente Gente o preço é baratinho Pode ir de qualquer lugar do Brasil Né Padre Justamente De qualquer lugar do Brasil Pode mostrar isso aí Rafa É a bio do meu Instagram A bio para quem não sabe Apareceu alguma coisa aí Na tela Rafa Você já vai tirar Vai ter que tirar É quando a gente entra no Instagram Ah tá lá apareceu Paula A bio é ali Onde estão as minhas informações Está escrito Links Você vai clicar nos links Tem o link para comprar Ah daí já vai para essa página O ingresso do DVD Entendi É aminhavitoriavaixegar.com.br Barra DVD É o nome do DVD né Aminhavitoriavaixegar.com.br Barra DVD Para você comprar o seu ingresso Está lá presente Pode vir de todo o Brasil Faz a reserva de um hotelzinho lá É perto do aeroporto de Campinas Vai ser uma alegria ter você Você pode adquirir o seu ingresso E também você pode De outra forma Adquirir o ingresso solidário O que é o ingresso solidário? Padre Eu comprei o ingresso Mas ainda quero ajudar Você adquire o ingresso solidário Padre Eu não posso ir Mas eu quero fazer parte Você adquire o ingresso solidário Acessando Aminhavitoriavaixegar.com.br Sem o barra DVD E quem adquirir o ingresso solidário Eu tenho falado aqui Vai receber um guia digital Gente O que é um guia digital? É um ebook Chamado 10 hábitos para vencer a ansiedade Que é exclusivo também Você não encontra em lugar nenhum Só para quem adquiriu o ingresso digital O padre preparou com muito carinho para você Você vai receber duas pregações também Específicas sobre a libertação da mente ansiosa Que eu fiz em aprofundamento fechado Tudo isso você ajuda diretamente A canção nova Olha, eu espero você Vamos estar juntos E isso não é fake Esse não Você pode adquirir para estar com a gente Olha como é que a gente não cai em golpes Essas coisas Vai no oficial Naquilo que é do padre Adriano Aí você pode confiar Você vai no da canção nova Tem o selinho azul também Hoje de certificação Isso Aí você não tem perigo nenhum Vai na loja da canção nova Vai no clube Aí assim Os outros Que não tem Você já percebe Olha como é que eles fizeram do padre Adriano Colocaram o número 1 Na frente do nome dele Está igualzinho o meu nome Padre Adriano Zandoná Só que o número 1 Só para diferenciar Enfim, é uma quadrilha Então seja Denuncie Mas não deixe de ajudar a canção nova Nas minhas redes eu só peço para a canção nova Eu também Se for orfanato Qualquer outra coisa Não é o padre Isso A gente não vende imagem para outra coisa Tem umas coisas assim Fora do comum Que o povo está usando Infelizmente Então sempre você vai ver A gente divulgando as coisas Da canção nova Essa é a nossa missão Ajudar a canção nova Pronto, pronto Aí você fica tranquilo Vamos à frase do Di Do dia, perdão Hoje é de São João Paulo II E é sobre a família, gente Que lindo A família é o coração da civilização do amor Nasce lá, né gente? Nasce lá ou pode morrer dentro da família Vamos cuidar desse amor Vou repetir A família é o coração da civilização do amor São João Paulo II Rogai por nós Vamos preparar o nosso coração O ambiente, né? Do nosso interior Mas também aí na sua casa No seu trabalho Para acolher a palavra de Deus Reunidos aqui No cenáculo de amor Pedimos forças Pelas mãos de Maria Ela conhece bem Todos os seus queridos filhos E não deixará faltar Para nós seu auxílio Vinde Espírito Santo Vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vossa Amadíssima Esposa Vossa amadíssima esposa. Eu quero começar essa reflexão fazendo a oração do terceiro passo do livro Sete Passos para Restaurar a Sua Família, que eu tenho usado aqui para conduzir essa série pela restauração das famílias. Livro de minha autoria que fala sobre essa realidade. Página 104 do livro Sete Passos para Restaurar a Sua Família. Senhor, dá-me a graça de não me prender às quedas e tropeços cometidos por mim e pelos membros da minha família. Que em Ti eu saiba sempre receber e dar o perdão para poder recomeçar. Eu não sou minhas fraquezas e pecados. Isso não me define. Eu fui criado para crescer e progredir e não vou desistir de lutar para ser uma pessoa melhor. Peço-te agora, Senhor, que visites as realidades mais difíceis da minha casa e restaures a minha família com o Teu amor e com a Tua misericórdia. Eu quero colaborar contigo nesta obra de restauração, dando passos de comunhão em meus relacionamentos familiares. Quero utilizar no meu combate pela minha família a arma que é o perdão e a reconciliação como parte da minha estratégia. Não permitas que as feridas e decepções me impeçam de perdoar e de pedir perdão. Que eu não fique estacionado naquilo que passou. Dá-me a graça de ir para frente, sendo um sinal da Tua presença e de esperança no meu lar. Quero viver e promover a reconciliação. Restaura minha casa, Senhor, e usa-me como Teu instrumento para isso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, 9. Essa palavra é uma palavra de cabeceira para quem quer restaurar a família, viu? É aquelas palavras, Paula, que você deve escrever ali. Eu tenho essa mania. Às vezes, quando eu estou estudando um idioma, quando eu estou estudando para uma prova, eu escrevo certas coisas e colho no espelho do banheiro do meu quarto. Essa é o tipo de palavra que você tem que colar no banheiro do seu quarto, da sua casa, ou na sua cabeceira, da sua cama. Presta atenção. Gálatas 6, 9. Não esmoreçamos na prática do bem, pois no devido tempo colheremos o fruto, se não desanimarmos. Uma outra tradução que eu gostei muito. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Veja bem, não nos cansemos de fazer o bem. Olha, eu quero falar com você com todo o respeito e carinho, mas com também autoridade sacerdotal, paterna, espiritual. Você que está cansado. Existe um cansaço, filho ou filha, que é o cansaço físico, que é o mais descansável entre as categorias de cansaço, podemos dizer assim. Fácil de descansar. Você dormiu, você fez uma viagem, mas existe o cansaço das motivações. Eu falava um pouquinho ontem. Existe o cansaço da alma, o cansaço do amor. Santo Agostinho dizia que o amor não cansa nem descansa. Ele é sempre vivo, porque ele é Deus e vem de Deus, e Deus é movimento. Existe o cansaço do amor. Eu reconheço isso e digo para você, eu estou falando sobre as famílias, mas aqui você pode usar esses princípios em qualquer relacionamento. Amizade, trabalho, irmãos, pai, mãe, esposa, esposa, pais, filhos, filhos, pais. Às vezes a gente se cansa de fazer o bem. Às vezes a gente se cansa no amor, no exercício do amor. E o que nos cansa, amado filho, amada filha? A ingratidão, as feridas, o desânimo, o perceber que você está lutando, às vezes só, você não vê correspondência do outro, as mentiras, as traições, a indiferença, que é, obrigado Inácio, que é verdadeiramente cáustica por um relacionamento. Então você vai cansando, mas Deus está nos dizendo, a palavra de Deus está dando uma ordem para mim e para você, não se canse de fazer o bem, não se canse de amar. Sabe, Santo Tomás dizia na Suma Teológica, na segunda parte, na segunda, que a gente chama, questão 27, artigo 1, onde ele vai falando sobre o relacionamento, Santo Tomás de Aquino dizia, é mais próprio do amor, querer amar do que querer ser amado, porque o amor é movimento, o amor é uma constante saída, dizia Santo Tomás de Aquino. Então filho, eu respeito o seu cansaço, eu não estou aqui para julgar você, julgar você, porque eu sei que o que você, quem sabe, melhor dizendo, o que você está vivendo é você, quem sabe onde o calo aperta, mas com todo carinho eu quero dizer para você, com toda autoridade, você não tem o direito de desistir de amar, você não tem o direito de se cansar de fazer o bem, porque se você fizer isso, você está desistindo da sua felicidade, você está desistindo do seu progresso, e você está desistindo da sua salvação, não vos canseis de fazer o bem, Galatas 6,9, é a ordem de Deus para mim e para você, ei, você, é você mesmo, você, que está cansado de fazer o bem, ai padre, as pessoas hoje não entendem quando a gente faz o bem, você não faz o bem só pelas pessoas, você faz por Deus em primeiro lugar e por você mesmo, porque a palavra diz, no tempo próprio colheremos os frutos, se não desanimarmos, ei, não desanime, não desanime, eu sei que esse marido não é fácil, eu sei que esse filho está dando trabalho, eu sei que essas pessoas, talvez até na igreja, esse padre, nossa como ele é difícil, esse pastor, eu sei que existem muitas dores no teu coração, e eu já proclamo que Deus já está curando muitos corações cansados, nesse momento, o Espírito Santo já está visitando muitas pessoas desmotivadas no amor e no bem, nesse momento, e já as está curando, já as está levantando, eu proclamo isso na autoridade do nome de Jesus, sabe, agora, o cansaço faz parte, a gente vai cansar num momento ou desanimar, mas não deixe que o cansaço, o desânimo defina você, o cansaço, você pode ter o cansaço, mas o cansaço não pode te ter, você pode ter o desânimo, mas o desânimo não pode te ter, te possuir, está desanimado, está triste, chora, como diz uma amiga minha, eu choro, dou uma surtada, depois me recomponho, né, chora, dá uma surtada, depois se recompõe, ou melhor, chora, dá uma surtada, reza, e depois se recompõe, né, visita o Santíssimo, lê a palavra, se confessa, busca uma partilha com alguém, busca um sacerdote, para desconfessar, para compartilhar, para desabafar, né, fazendo essa introdução, com essa palavra fantástica, eu quero trazer, eu tenho aqui Paula, meninas, Valdênia, meninos e Paula, eu tenho 13 armas, para a manutenção do amor, no relacionamento, ontem o padre não falou da manutenção, eu digo para você que está assistindo agora, que caiu de paraquedas, assista a pregação do padre, segunda, terça, ontem, quinta e hoje sexta, e a de segunda, porque é uma série pela restauração das famílias, né, ontem eu falei sobre a manutenção do amor, eu falei que tudo que é importante precisa de manutenção, né, não faz manutenção dos seus dentes não, para ver, não faz manutenção da sua casa, né, do carro, ontem eu dizia, tudo que é importante precisa de manutenção, né, e outra coisa, a sua casa, eu disse aqui esses tempos atrás, quando eu estava falando sobre o vice capital da preguiça, que você não precisa jogar um caminhão de lixo, de entulho na sua casa para ela ficar suja, é só você deixar de limpar, né, o não fazer é um fazer, fazer mal, né, então não é, você não pode deixar as coisas como estão, você tem que agir, para fazer a manutenção da casa, do amor, da família, então vamos lá, 13 armas, Paula, eu estou desconfiando que elas não vão acabar hoje, mas eu levo para a segunda, semana que vem eu estou dois dias, segunda e sexta, difícil fazer, terminar na sexta, porque vai passar muitos dias, eu vou tentar acabar na segunda, mas vamos lá, 13 áreas, 13 áreas para a manutenção do amor, primeira coisa, que eu já falei ontem, mas concluo hoje, atenção aos pequenos gestos, cuidado com os cupins, quem ouviu ontem, ouviu a metáfora dos cupins, seja atento e melhore nas pequenas coisas, porque, disse ontem, repito, ninguém tropeça numa montanha, a gente tropeça em pequenas pedras, em pedrinhas, melhore as pequenas coisas, atenção aos pequenos gestos, porque os pequenos gestos estão comunicando algo, se a sua esposa fala com você, e você não interage, pelo menos não faz assim, aham, sim, não ouve, você está dizendo para ela, que ela não é importante para você, se você só ataca a família do seu esposo, isso você está atacando o seu esposo inconscientemente, então você está mandando a mensagem para ele, que aquilo que talvez é uma das coisas mais importantes para ele, não significa nada para você, claro, coloque limites, a sua sogra trantando demais, mas com amor, a família dele é a tua família, e lembre-se, existe ex-esposa, mas não existe ex-mãe não, a mãe dele sempre vai ser a mãe dele, então é uma briga minha filha, que você vai perder, existe ex-namorado, ex-amigo, mas ex-mãe não tem jeito, então você vai brigar com a família do outro, você está mandando a mensagem para ele, que aquilo que é mais importante para ele não importa, você só se preocupa com o dinheiro, você não investe nada, talvez na sua esposa, no seu esposo, no seu filho, você está mandando a mensagem para ele, que o teu princípio, o teu bem maior é o dinheiro, e não ele, claro, se a sua esposa gasta demais, se o seu esposo gasta demais, se o seu filho gasta demais, converse, mas é bonito, hoje ambos trabalham, claro, mas é bonito quando a esposa, talvez ganha mais, investe no esposo, o esposo investe na esposa, vai lá, hoje eu quero que você fique lindo, o que você quer? Eu vou investir em você, vai no salão que você quiser, ou vice-versa, no que você quer, meu amor, a mulher falando para o homem, são pequenas coisas, mas que estão mandando uma mensagem, sabe, porque os nossos atos, eles comunicam, a gente tem que ficar atento à comunicação não verbal, a comunicação não verbal, ou seja, na qual não há palavras, ela é muitas vezes mais poderosa do que a verbal, e cada gesto está comunicando, imagina, Paula, me conta uma coisa aí que aconteceu ontem, vai me contando, eu contando? Me conta alguma coisa, alguma coisa? me conta, e eu estou aqui, vai, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou fazendo, olha só, então, vai contando, olha o que eu dormi mais cedo, filma nós dois aqui, olha só, ela está me contando, e o que eu estou fazendo? Você está olhando para o celular, que mensagem que eu estou mandando para ela, se você, obrigado Paula, Paula demorou para entender a metáfora, mas ela entendeu e me ajudou, obrigado, eu fiquei com medo de falar, o que será que eu estava fazendo? Não, era só um exemplo, para dizer, eu estou mostrando para você aqui, na pregação, para você ver, como que é, como que a Paula, se ela fosse minha irmã, minha amiga ou esposa, como que ela se sentiria? Não está prestando atenção, não está prestando atenção, então em primeiro lugar, se você está ouvindo a sua esposa, deixe o seu celular longe, porque isso acontece muito, eu sei que a gente tem muita coisa para fazer, e eu também tenho, a gente trabalha demais aqui na Canção Nova, quem acompanha o padre sabe, mas você tem que ouvir a pessoa, eu vou falar sobre o diálogo já, daqui a pouquinho, mas já estou entrando em algumas coisinhas, que mensagem você ouve, você manda, desculpa, quando alguém está falando com você, você está mandando para ele a mensagem, eu estava dizendo aqui para a Paula, isso não é importante para mim, talvez o meu Instagram é mais importante que você, você dizer isso para a sua esposa, você mandar essa mensagem para o seu filho, então atenção aos pequenos gestos, corrija, o padre Jonas nos ensina na Canção Nova, cada um corrija em si aquilo que não edifica, que não contribui à vida fraterna, falando da nossa realidade na Canção Nova, mas esse é um princípio que a gente pode levar para qualquer realidade, corrija em você, eu sou assim mesmo, mas está machucando a sua esposa, esse seu jeito de ser? Corrija, seja humilde, eu vou me anular, não vai se anular, mas o defeito não é você, quando Deus te criou, filho, Ele te criou para ser como Jesus, Jesus é o molde, o defeito, o vício, a chatice, isso aí é consequência do pecado original, e consequência dos erros da sua história, das coisas que você recebeu, que não deveria ter recebido, ah, eu sou assim mesmo, você só pode dizer, eu sou assim mesmo, quando você estiver agindo totalmente igual a Jesus, porque é assim que você foi criado para ser, para ser um outro Cristo nesse mundo, esse é o molde original, quando Deus criou o ser humano, o molde era Jesus, a antropologia teológica nos ensina isso, ah, eu sou assim mesmo, eu gosto de não fazer nada, você não é assim mesmo, isso é um vício, pecado capital chamado preguiça, Deus não te criou assim, Deus não cria ninguém com defeito de fábrica, gente, isso é consequência do pecado original, Deus te criou para ser como Jesus, ponto, se você não está agindo como Jesus, você não tem o direito de dizer, eu sou assim, porque é uma mentira criacional, que contradiz a sua essência, então, atenção aos pequenos copins, eles comem o batente e estragam, uma porta inteira, mesmo sendo aquele bichinho minúsculo, que você mal vê, mas as mordidinhas dele, ah, segunda realidade, eu podia me demorar mais, nos pequenos gestos, mas ontem o padre já falou bastante sobre isso, então, eu vou para o segundo ponto, segunda arma, para manutenção, para restaurar a família, isso aqui é importantíssimo, eu já estava falando e repito, melhore a sua comunicação, eu vi uma estatística de uma pesquisa há pouco tempo, que quase, se eu não me engano, era quase 60% dos divórcios, tem raiz em problemas de comunicação, claro, que geraram adultério, que geraram muitas outras coisas, mas começou no ruído comunicacional, no problema de comunicação, comunique-se bem, a gente tem que dizer as coisas com clareza, a gente tem que se comunicar sobre tudo, tem gente que é assim, ele casou, ele não gosta de dizer para a esposa onde vai, ela não manda em mim, meu irmão, você não é solteiro, não é questão de domínio, dela te dominar, é questão de partilhar a vida, quando você não diz para ela onde você vai, você está mandando para ela a mensagem, você não tem que saber da minha vida, porque você não faz parte dela, e olha, as mulheres entendem, rapazes, deixa eu falar com você, a linguagem não verbal melhor que a gente, o que você está falando com seus atos, elas entendem, e elas vão lembrar, e estão certas, na verdade, se você está tratando ela como se ela fosse a última coisa da sua vida, por que você casou? Virasse um monge, virasse um filósofo como Sócrates, que não casou, e outros lá, acetas, você casou, você tem que partilhar a sua vida, você tem que falar assim de você, eu sei que tem pessoas que são mais detalhistas, outras menos, pessoas que tem dificuldade de se expressar, por uma característica de temperamento, de introversão, mas esforçar-se para fazer o que não é natural, para agradar o outro, é um gesto de amor, é aquilo que Jesus dizia em Filipenses 2, é uma quenosis, um esvaziamento, padre, eu não gosto de falar de mim, a pessoa me olha e me vê, mas para sua esposa é importante, para o seu esposo é importante, comunique-se, como dizia lá na década de 90, 80, 70, o chacrinha, quem não se comunica, se estrumbica, esse verbo não existe, mas funcionou, e ficou no inconsciente coletivo do brasileiro, você tem que se comunicar, tem que se comunicar, tem que falar, falar com clareza, mas veja bem, agora o padre vai dar algumas características, do diálogo sadio, do diálogo cristão, do diálogo que restaura a família, primeira coisa, nunca grite com o outro, a não ser, quando a casa estiver pegando fogo, você grita para ele sair, sai daí que vai queimar, nunca grite, quando você grita com o outro, você está mandando uma mensagem para ele, é o seguinte, olha, eu vou te atacar, você é meu inimigo, e você deixa o outro em estado de alerta, o cortisol, a suprarenal vai bombeando, o cortisol, a adrenalina para o seu sangue, a pessoa fica em estado de alerta, então ela não vai entender que é o marido dela, ela vai entender que é um inimigo, então não grita com o outro, eu sei que é difícil, mas quando mais alguém grita, menos essa pessoa é ouvida, repito, quando menos, quando mais você grita, menos você é ouvido, e existe aquela regra de ouro, que o casal, eu escrevi, está no capítulo 3 aqui do livro, Sete Passos para Restaurar a Sua Família, o casal tem que ter que atender uma regra de ouro, que os dois não se irritem ao mesmo tempo, se um está irritado e você é mais calmo, fica quieto, espera essa pessoa se acalmar, porque se os dois se irritarem ao mesmo tempo, vão ter palavras duras, acusações, e depois para curar isso, quantas coisas que você falou, que nunca mais curou na sua esposa, no seu esposo, no seu filho, no seu amigo, no seu pai, no seu irmão, no momento de ira, a ira nunca ajuda, as coisas que você fala, no momento de raiva, machucam demais, então o casal não pode se irritar ao mesmo tempo, a esposa está muito irritada, está na TPM, está brava, sai, vai tomar um café, vai conversar com seu filho, é isso, perder para ganhar, eu vou chegar nessa parte, obrigado que você já está abrindo essa realidade, o perder para ganhar, o padre vai falar, para ganhar guerra, você tem que perder algumas batalhas, todos os generais perdem batalhas, aprendem sobre o exército inimigo, e ganham a guerra, mas é preciso não gritar, é preciso ter uma comunicação, não é ser uma manteiga derretida, mas é falar com carinho, as pessoas estão cansadas de aspereza, e aspereza não resolve, mas eu tenho que ser firme, existe uma diferença entre ser firme, e ser mal educado, você pode ser firme com amor, e com educação, olha, eu vou ser sincero, eu vou dizer de mim, quando uma pessoa fala comigo sem educação, por mais que o argumento dela seja ótimo, não entra, não funciona, educação é o princípio, o saber dizer, bom dia, obrigado, por favor, se a pessoa, aquela regra de ouro, vai corrigir alguém, antes de corrigir, fale pelo menos de cinco, faça pelo menos cinco elogios, a pomada antes da ferida, antes do remédio amargo, o tranquilizante, o curativo, melhor dizendo, a anestesia antes do remédio amargo, antes da cirurgia, antes da incisão, vai corrigir, alguém corrija com carinho, eu vou falar sobre isso já, corrija com carinho, com respeito, e olha, no diálogo, a gente tem que saber escutar, e saber ouvir, as vezes quando a pessoa está falando, a gente já está pensando, no que a gente vai falar, para contra argumentar, escute, sabe uma regra muito boa, Paula, num diálogo, se você quiser ser um bom ouvinte, você me falou, por exemplo, pá, de ontem eu dormi cedo, tal, tal, muito bom quando você escuta uma pessoa, você repetir assim, então você me disse que você dormiu cedo ontem, repetir, repetir, em síntese o que a pessoa disse, porque você está mostrando para o seu cérebro, que você entendeu, isso vai fixar em você, você vai responder com mais propriedade, e você está mostrando para a pessoa, olha, eu ouvi cada detalhe, repetir o que a pessoa falou, em poucas palavras, e aí você começa a dizer, sabe, o diálogo é essencial, gente, sem conversa, sem comunicação clara, assertiva, um casamento, uma família, um relacionamento, uma amizade, acabam, não vão para frente, e é duro, gente, mas olha, o que mais a gente vê, é uma distância, no diálogo, na vida das pessoas, você pergunta para um filho hoje, você sabe como foi a infância do seu pai, você sabe o que ele comia na infância, você sabe qual é a cor preferida dele, maioria dos filhos vão dizer não, mas você sabe qual é o nome, de todos os personagens daquela série do Netflix, sim, o filho sabe dizer, você sabe o nome de todos os jogadores daquele time, sim, o filho sabe dizer, por quê? Porque não se conversa, observa nos restaurantes, gente, sabia que esse dia eu tive acesso a uma pesquisa, fantástica e triste ao mesmo tempo, ela dizia assim, Paula, irmãos, que na década de 90, antes da criação do celular, da internet, o tempo, década de 90, 80, 70, o tempo que uma família ficava num restaurante, chegava a duas horas, às vezes, a três horas e dez, porque eles conversavam, e o tempo que as pessoas ficam no restaurante hoje, é 50 minutos, é porque elas comem e saem, e se demora muito, elas começam a mexer no celular, parece um coxo, não mastiga, é um lugar de comer, não é um lugar de convivência, e a mesa, eu gosto demais, tenho alguns amigos italianos, eu gosto demais, eu aprendi mais com os italianos, com alguns europeus, os italianos, eu acho que são maravilhosos nisso, mesa para um italiano, gente, é lugar de convivência, não é lugar de comida somente, claro, eles têm lá o tempo do almoço privilegiado, mais tempo, eles ficam às vezes horas na mesa, a mesa, eu sei, nem sempre dá, mas gente, mesa, na sua casa, coloque essa regra, ninguém, quem tiver com o celular na mesa, não vai comer, duvido que o seu filho não vai deixar o celular, coloca lá a cestinha do celular, é assim, e com criança, você vai usando o seu traquejo materno, paterno, sem celular na mesa, a mãe dá um chocolate, vai usando, com criança você tem que negociar sempre, mas gente, mesa precisa ser lugar de diálogo, mesa precisa ser lugar de conversa, nos barzinhos hoje, as pessoas, nos restaurantes, não se conversa, é aquele som alto, aquela confusão, você percebe, você observa as famílias no restaurante, você vai vendo os padrões, famílias que conversam, famílias que ficam no celular, famílias que não conversam, e quando conversa, briga, porque não se conhece, porque o marido fala A, a mulher entende B, o marido fala B, a mulher entende A, e os dois entendem C juntos e brigam, famílias nas quais há muito barulho, pode perceber, uma casa na qual sempre a televisão está ligada, sempre o som está alto, é porque as pessoas não conversam, elas têm medo de ficar sozinhas, é triste quando você vê um casal idoso, que não conversa, os filhos saem de casa, eles não têm o que falar, gente, isso precisa ser cultivado, eu não estou acusando você, precisa ser cultivado, sabe, o diálogo é uma arte, esse dia eu tenho um amigo padre, muito querido, a gente faz exercício juntos, e a gente começou a conversar de coisas assim, eu contando uma coisa, ele contando outra, eu fui percebendo o quanto que isso aproxima, até na amizade, claro, a gente tem que falar coisas também interessantes, coisas, a gente tem que aprender a fugir da frivolidade, da coisa rasa, porque na rua é assim, vai chover, vai, então, eu saí, a hora que eu saí, eu vi, eu saí, a hora que eu vi, eu estava fora, eu entrei, a hora que eu vi, eu estava dentro, aqueles diálogos não tem nada a ver, na rua é assim, então choveu, você viu, o Corinthians perdeu, mas dentro de casa, tem que ser um pouco mais profundo, tem que falar do dia, e começa com coisas simples, como é que foi o seu dia, meu dia foi assim, foi aquilo, foi aquilo outro, claro, a gente tem que também no diálogo, aprender a ser uma pessoa agradável, porque tem pessoa que você pergunta como foi o seu dia, a pessoa só reclama, talvez você é um reclamido, pelo amor de Deus, ninguém te aguenta assim não, ninguém te aguenta, ai que você não conhece a minha vida, um dia uma pessoa me falou, reclamou, reclamou, você não conhece a minha vida, antes dela falar, eu falei, eu tenho alguma hipótese, você acabou de vir da Etiópia, você está com câncer em todos os membros, você levou um tiro, seu pai é dono da maior facção criminosa do Brasil, não padre, eu falei, o que você está reclamando tanto, você está viva, você tem família, você está comendo, todo respeito ao seu sofrimento, mas menos, reclamar menos, louvar mais, então o diálogo é sempre uma bênção, sempre uma bênção, precisa-se conversar, precisamos conversar em família, nós comunidade precisamos conversar, é tão gostoso quando a gente consegue, ter um outro momento, eu já tive um momento de conversar com a Valdênia, já tive um momento de conversar com a Paula, aqui nos bastidores, coisas básicas, olha isso, e sobretudo as mulheres, vocês têm um diálogo em geral bem agradável, vocês gostam de falar de certas coisas, que às vezes nós homens sozinhos não vamos falar, então eu acho maravilhoso, eu gosto de ouvir, gosto de interagir com as minhas irmãs, eu acho interessante, claro, também no diálogo a gente tem que entender uma coisa, o diálogo não é um monólogo, não é só você falar, 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 porque tudo que é demais também estraga, esses dias eu conversava com um rapaz que dizia, padre, minha esposa não fecha a boca um minuto, e pode acontecer do lado oposto, o esposo também ser assim, falando demais, tem que ter também o intervalo do silêncio, que prepara o diálogo, o silêncio da observação, o silêncio de você refletir sobre o que o outro diz, o silêncio da oração, e antes de conversar com alguém, também é importante conversar com Deus, porque Ele tempera, Ele nos dá as palavras certas, terceira realidade, isso aqui é importante, diz um pouco daquilo que o Inácio já soprou ali atrás, se alguém deve ganhar na discussão, deixar que seja o outro, porque para ganhar a guerra, é preciso perder algumas batalhas, olha, perder uma discussão em um relacionamento, muitas vezes pode ser um ato de sabedoria e de amor, sabia? Sabedoria e amor, sabe por quê? Pelo simples fato, que dialogar nunca vai ser discutir, discutir nunca vai ser dialogar, porque discutir, a discussão, pressupõe um vencedor e um derrotado, e no diálogo, os dois vencem, na discussão tem que ter um vencedor, dialogar não é você provar para ela, que ela está errada, que você está certo, dialogar quer dizer, sabe, ouvir, e como eu disse, em alguns momentos deixar que o outro vença, porque discussão é sinônimo de guerra, de luta em glória, luta em glória, sabe, e não há vantagem nenhuma, em se ganhar uma disputa contra a sua própria carne, se você é casado, o outro é a sua própria carne, sabe, então, a gente tem que pensar, e se tiver uma discussão, deixa o outro falar, deixa o outro ganhar, perca a batalha para ganhar a guerra, e também, sabe, a gente tem que ter outros princípios para o diálogo, que eu acho que é importante, você vai falar de uma coisa difícil, um diálogo complicado, com o funcionário, o patrão, a esposa, o filho, em primeiro lugar, reze antes, e sistematize o diálogo, o que isso quer dizer? Pensa um pouco no que você vai falar, se te ajudar a escrever, se o diálogo for muito difícil, escreva, sabe, isso ajuda, escreva o que você vai falar, e em coisas difíceis, fale com objetividade, quanto menos melhor, coisas gostosas, prazerosas, partilha, se demore, mas no que é difícil, seja objetivo, não fica, ah, você está na lua de mel, me distratou, quantos anos nós temos de casada, amor? 65, lua de mel, pelo amor de Deus, guardou 65, então, tipo assim, temos que sistematizar, elaborar, entregar o diálogo, ou seja, não estou querendo falar difícil, mas eu estou dizendo para você, você tem que pensar o que você vai falar, se é complicado, porque tem palavras que você conhece ainda, seu esposo, seu esposo não vai ajudar, tem pessoas que tem a tendência, um temperamento talvez mais melancólico, a valorizar, a guardar, a remoer, então, seja objetivo, e você também que ouve, para de ver coisas que não existem, às vezes, que nem o padre amigo meu, que diz que uma vez, ele corrigiu uma paroquiana, que leu muito mal, ela deixou de ir na igreja, virou evangélica, mas ela tinha lido mal, se perguntarem para ela, você leu bem? ela vai falar, não, então, a pessoa está te corrigindo, então, menos drama, tem gente que é dramático, que dá medo, a pessoa chega, padre, o que aconteceu? Unha encravada, pelo amor de Deus, estou exagerando, claro, exagerando, mas olha o drama com as coisas, desdramatizas, você é mulher, você é homem, você é filho, a pessoa está te corrigindo, no primeiro lugar, o oposto do amor, não é a correção, a briga, a discussão, é a indiferença, se a pessoa não te amasse, ela não te corrigiria, deixa que você exploda, se a pessoa está te corrigindo, é porque ela te ama, de alguma forma, ela quer ver você melhorar, ela quer fazer ver você crescer, mais humildade, mais humildade, gente, para ouvir, sabe, para acolher, já me mostrou, que falta cinco minutos, é isso Gil? E eu estou entrando no quarto agora, mas eu prefiro falar assim, com calma, do que fazer, despejar dentro de você, uma coisa sem reflexão, quarto, quarta arma, para você manter a manutenção, do amor em dia, do relacionamento em dia, já introduzi, e concluo aqui, se for inevitável, chamar a atenção, faça-o com amor, eu sempre costumo dizer, meus irmãos, que existe uma diferença entre corrigir, motivando e corrigir, humilhando, existe a correção que humilha, você é um bobo, você é um besta, você é um burro, pelo amor de Deus, ou uma correção que deprecia o outro, você puxou a sua mãe, não, não, corrija motivando, olha só, você ainda não, filho, você pode dizer para o seu filho, para a sua filha, para o seu amigo, para o seu cônjuge, você ainda não conquistou esse resultado, mas olha, você pode conquistar, você já andou isso aqui, já melhorou um pouco, tá, então você pode ser melhor nisso aqui, eu acredito em você, vamos lá, bola para frente, se levanta, se anima, não é, então corrija, escolha bem as palavras, só tem sentido uma observação, gente, digamos, crítica, se ela for amorosa, sem acusações, sem condenações, sabe, a gente às vezes, quando vai corrigir, tem o hábito de condenar e acusar, sim, as pessoas têm defeito, sim, esses dias eu conversava com uma mulher, Paula, que o primeiro casamento dela deu muito errado, ela casou muito nova, separou, conseguiu, viu até que tinha critério de nulidade, existiu a nulidade matrimonial, ela casou de novo, aí depois de 30 anos de casada, ela me disse, padre, olha, vou ser sincero, todos os problemas que eu tive com o primeiro marido, eu tenho com o segundo, todas as dificuldades que eu tive no primeiro casamento, eu tenho agora, só que na época, eu não tinha ninguém que aconselhou, que sentou junto, que falou, não, um casal mais velho, um padre, e eu teria superado, o que eu estou superando agora com esse meu marido, por quê? Porque as pessoas são diferentes, porque o ser humano é exigente, tem pessoas que são difíceis, tem pessoas que são difíceis, você, eu, a gente fala do outro, mas esquecemos de olhar para nós, o relacionamento, gente, é uma arte, o Quintana dizia, que a arte de viver é a arte de conviver, e como isso é difícil, ele concluía no poema, a arte de viver é a arte de conviver, a gente precisa aprender a conviver bem para ser feliz, no casamento, eu não sou casado, então você não serve para mim, você não se relaciona não, bonitão, bonitona, você é uma ilha, você não trabalha, quanta gente capaz, Paulo, eu tenho visto cada vez mais meninas, irmãos, cada vez mais gente capaz, você já conheceu uma pessoa, que tinha muitos títulos, tinha estudado, acho que numa universidade dessas, top five lá dos Estados Unidos, que eu não lembro, se foi Harvard, se foi outra, a pessoa tinha mestrado, tinha doutorado, e ela perdeu vários empregos, por ser uma pessoa, sabe, de um trato muito ruim, pessoa que não sabe conversar, uma pessoa que não sabe se relacionar, então hoje as empresas despertaram para isso até, tem gente que tem menos especializações, capacitação, e ganha mais do que alguém muito capaz, porque não sabe, a pessoa não sabe corrigir, não sabe conversar, não sabe conviver, empatia, empatia, então, numa família isso é essencial, isso aqui não é conversinha, com todo respeito, o princípio de coach, não, isso aqui é a palavra de Deus, o que nós lemos aqui, no começo, não se canse de fazer o bem, não se canse de amar, não se canse, e no bem está composto, está incluso, intrinsecamente, tudo isso que o padre está falando, no bem está a empatia, no bem está a motivação, no bem está o diálogo, no bem está o saber perder para ganhar, no bem está a atenção aos pequenos detalhes, você está entendendo? E eu repito, falei aqui da motivação, gente, como a gente precisa de motivação? Você sabia que o ser humano é movido à motivação? Quando você lidera uma equipe, eu lembro, Paula, foi curto, mas foi muito especial quando eu fui o responsável da TV Canção Nova por um tempo, eu percebo que, se você fazer uma equipe funcionar, nem sempre é o que a pessoa ganha, nem sempre, mas é a capacidade de motivar, motivar uma equipe, por exemplo, aqui no trabalho nosso, na Canção Nova, é motivar alguém que vai cantar e tocar aqui, é dar o melhor, é motivar a Val, é motivar quem trabalha com você, é motivar os filhos, motive, a pessoa tem coisas boas, e a gente precisa de motivação, esses dias, eu não lembro se foi uma pesquisa também, a gente acaba lendo tanta coisa, a gente se confunde às vezes, vendo tanta coisa por aí, que dizia-se, por exemplo, um especialista, não lembro se era nutricionista ou se era educador físico, dizendo no processo de emagrecimento, que mais importante do que a dieta, mais importante de tudo, é a motivação, se a pessoa é motivada, ele estava falando, na área dele como profissional, estou pegando essa metáfora para falar de tudo, da nossa vida, ele falava assim, mais importante do que a dieta que eu passo, do que o exercício que eu passo, é a motivação que a pessoa tem, e a minha capacidade de motivar, essa pessoa, e a capacidade dessa pessoa se deixar motivar, é ou não é verdade? Isso no emagrecimento, isso no ser um esposo melhor, isso em preparar uma pregação, por exemplo, nós que pregamos, eu vejo a diferença quando a gente, eu, o pregador, ele se prepara, ele reza, ele estuda, e quando ele não se prepara, e quando você se prepara e vê as pessoas assim, você vê no olho delas que elas estão entendendo, isso vai te motivando, vai te motivando, vai te motivando, tenho certeza que com a música também é assim, você se prepara, você vai fazendo ali os acordes que você quer, porque você pode cantar uma música, tocar uma música, o Arthur que está aqui, usando um acorde, os acordes simples, secos, você pode colocar uma dissonância, você pode criar ali, colocar uma sétima aumentada, por exemplo, para ficar fantástico, você acha que as pessoas não estão percebendo, mas isso vai gerando sentimentos diferentes nas pessoas, o som mexe com a nossa sensibilidade, a harmonia muda, então a harmonia muda, claro, então são tudo, você pode melhorar, mas você tem que se motivar, então motive-os da sua casa, e se motive motivando-os, tem um pouco disso, filho, filha, o padre vai rezar um pouquinho, o Inácio também vai cantar, nós não temos tanto tempo, mas senhor, nós te agradecemos, porque a família é o maior projeto do teu coração, a família é bênção, é projeto de Deus, é teu projeto, e nós não vamos desistir de amar, de lutar para fazer a manutenção do amor nos nossos relacionamentos, de lutar senhor, para restaurar as nossas famílias, obrigado porque o senhor já está tocando muitas pessoas, o senhor está tocando agora, curando muitos corações que estavam profundamente decepcionados, uma mulher chamada Francielle, você tinha até desistido, você tinha decidido deixar a sua família, sair de casa, o senhor está tocando você, não é isso filha, que Deus quer, recomeça, vai dar certo, o senhor está tocando muitos corações que estavam profundamente decepcionados, tristes, você que descobriu essa traição do seu esposo, você que está desgastado, seus filhos estão exigindo muito, não desista, é na sua família que Deus te quer, é o seu lugar, é a sua casa, lute, esse é o marido que Deus te deu, é a família que Deus te deu, não desista, não desista, insista no amor, insista no amor, pessoas também estão sendo visitadas por Jesus, curadas, pessoas com dores físicas na coluna, uma pessoa que descobriu um tumor no baço está sendo curada agora, pessoas com problema na cervical, com lupus, o senhor está curando, obrigado Jesus, por tudo que o senhor faz, e muito mais do que aquilo que está sendo proclamado aqui, o senhor está fazendo, sozinho eu não posso mais viver, eu quero amar, eu quero ser, aquilo que Deus quer, sozinho eu não posso mais, 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 viver, quanto o Padre ia plegando, muitas pessoas Padre iam, como se fossem alertando, acendendo uma luz, elas iam lembrando, de atitudes, de palavras que falaram, e foi brotando, um arrependimento profundo no coração, e um desejo profundo, de recomeçar, de retomar, não só olhar para o erro do outro, mas perceber em si também, as suas falhas, os seus erros, e o senhor por meio do seu Espírito Santo, nos conceda esta graça mesmo, nesta hora, que nós, temos um olhar diferente, cheio do Espírito Santo, uma visão renovada, da nossa vida, da vida do outro, da nossa família, e começar a motivar o amor, dentro dos nossos lares, nos ambientes, onde nós convivemos, com pessoas, o senhor nos conceda esta graça Jesus, Obrigada, e muita gente assim, desanimada mesmo, acordou desanimada, e o Padre estava rezando agora, e você com a palavra de Deus, que chega aos seus ouvidos, não esmoreçamos na prática do bem, pois no devido tempo, colheremos o fruto, é uma promessa de Deus, promessa de Deus, você conhece as promessas de Deus, que tem na Bíblia, Paula, Padre Adriano, Val, Arthur, Inácio, você, Renata, Adriana, não esmoreça minha filha, não esmoreça meu filho, na prática do bem, pois no devido tempo, colheremos o fruto, você vai colher o fruto, você está praticando o bem, as pessoas não vêm, você não recebe um obrigado, pelo contrário, críticas, filha, filho, não esmoreça, pois colherás o fruto, no devido tempo, se não desanimarmos, obrigada Senhor, nós queremos a graça, do Espírito Santo, sobre nós, para não desanimarmos, para aguentarmos firmes, no projeto que o Senhor tem, para mim, no projeto que o Senhor tem, para minha casa, para minha família, se você deseja isso, diga com as suas palavras, eu não quero desanimar, eu não quero desanimar, eu quero prosseguir, na prática do bem, porque no devido tempo, eu vou colher, que bom, que bom que nós temos o Senhor, a Bíblia, que nos orienta, como o padre falou, deu algumas dicas, Val, gruda aí, num post-it, escreve com batom, no espelho, use a sua credibilidade, o padre não falou do batom, não, ele falou, para você escrever, lá no banheiro, colocar um papelzinho, grudar, faça do jeito que você quiser, mas grave essa palavra, mas tem gente, que tem mais facilidade, lê uma vez, já grava, não é Val, mas repete, durante o dia, não esmoreça, na prática do bem, pois no devido tempo, vai colher o fruto, se não desanimarmos, deixa eu dar uma dica, Paula, Paula, mistura a Val, a minha casa, mistura da Paula com a Val, todas as segundas, existe aqui na Canção Nova, Missa das Famílias, eu sei que o horário não é fácil, mas é de três e meia, às cinco da tarde, você pode acompanhar pela TV, eu vim participar, eu presido essa missa, e nós sempre estamos refletindo, sobre as famílias, rezando pela libertação, e restauração das famílias, tem meios de você buscar ajuda, então busque, não desista, eu sei que às vezes o fardo pesa, mas coragem, vá para frente, Deus quer você lutando pelos seus, A Humilia fica disponível, né, Fica disponível no Canção Nova Play, Fica no Play, CN Plus também, né? CN Plus também, olha que coisa boa, a gente tem de fato, meios, ferramentas, para a gente lutar pela nossa família, louvado seja Deus, compartilhe esse programa, diga que a série está disponível no CN Plus, e por falar no CN Plus, será que o diretor consegue atualizar? Gente, a meta lá no Instagram, CN Plus oficial, é de nós alcançarmos até o final de outubro, até o dia 31, 70 mil seguidores, por quê? Comece inclusive a rever nas suas redes sociais, quais são os perfis que você tem seguido, e dê atenção de fato àquele conteúdo, que vai trazer valor, conhecimento para você, pare de ficar clicando em qualquer coisa, pode te levar para o céu, mas pode te arrastar também, para bem longe de Deus, e o CN Plus vai te ajudar a chegar no céu, tá bom? Então vá lá, siga-nos, porque a meta de hoje, é mil seguidores, mas até o final do mês, a gente tem que alcançar 70 mil, gente, o povo de Deus está aqui, rezando, o padre, falaram, eu sei que o senhor não esquece, mas só para eu cumprir com o combinado do povo de Deus, que é para abençoar a água, agora no finalzinho, eu abençoo todos os dias, então o padre sempre tem abençoado, mas como vários me pediram para dar o recadinho, então já tem aqui, só uma dica, eu não preciso falar assim, vai lá e pegue a sua água, eu falo, deixo sobre você e sobre a água, então já pressuponha, né? E já deixa a água do jeito, já deixa do jeito, o tempo no finalzinho é sempre corrido, né? Verdade. Olha só, quero abraçar tantos que estão nos ajudando, principalmente, nossos sócios evangelizadores, amamos vocês, amamos com o nosso coração, com a nossa oração, muito obrigada, recebi vários comprovantes aqui, de Pix, estão participando desta jornada da esperança, e o que estamos vivendo no Sorrindo para a Vida, é encher a nossa família de muita e muita esperança mesmo, então obrigada a Juliana, que deixou aqui, a Francisca, ela diz, Val, segue o Pix, comprovante, e também pedido de oração, está aqui junto conosco, o Edevaldo, a Zilda, ela diz, Pix, outubro, aleu, viu Zilda, um abraço, tantas pessoas queridas, eu vou trazer aqui o testemunho da graça de Deus, e inclusive, quero abraçar a Juliana, ela é de Brasília, ela deu uma dica, fundamental, se der tempo eu mostro a fotinho, viu Juliana, os materiais de evangelização, já chegaram a casa dela, e ela comprou vários, sabe para quê? A crisma da filha dela, a filha dela vai se crismar, vai receber o sacramento, no dia 26 de outubro, e ela adquiriu as lembrancinhas aqui na Canção Nova, frete grátis até o domingo, dá uma olhadinha, porque de repente tem crismando aí também, na sua região, você pode adquirir aqui conosco, lá no loja.cansaonova.com, esse testemunho é maravilhoso, obrigado a todos, eu peguei aqui um do Francisco, ele foi sucinto, os homens têm essa precisão, essa objetividade, então a hora vai avançada, ele diz assim, olá, me chamo Francisco, tenho testemunho que mudou a minha vida, a questão é, a palavra de Deus, através do padre Adriano Zandoná, em janeiro de 2021, eu fui internado com Covid, passei por momentos bem difíceis, estava assistindo a Canção Nova no hospital, e aí o padre disse assim, ei, você, você mesmo, você que está aí no leito de um hospital, Deus está curando você agora, em nome de Jesus, eu tomei para mim aquela palavra, como se fosse direcionada unicamente para mim, no dia seguinte, eu comecei a melhorar de uma forma inexplicável, os médicos não entendiam, como eu tinha me recuperado tão bem, e hoje estou aqui para testemunhar, numa oportunidade, quero encontrar o padre Adriano Zandoná, e contar toda a história, com clareza para ele, ele não escreveu não, viu, mas a gente pode dizer, é por isso, que eu ajudo a Canção Nova, é minha gente, a Canção Nova, ela é uma benção, o padre falou tudo, a Canção Nova é uma benção, graças a Deus, nós estamos chegando, via satélite, para tantos países, vai chegando em tantos corações, graças aos sócios da Canção Nova, chegando nos hospitais, trazendo cura, gente, é muita graça, muita benção chegando aí, olha só, e a Canção Nova, ela é mantida pelos sócios, vamos ver quanto a gente chegou, chegamos aos 36% do projeto da Em Almas, subimos 4%, quero agradecer o pessoal da loja, que tem ajudado muito ontem, ontem, os 5% de ontem foi da loja, a maioria, o pessoal que comprou, adquiriu os materiais, está certo, está faltando 64%, temos 15 dias úteis, 4,27%. Atenção aí, vou deixar o Pix da Canção Nova, para você nos ajudar, pix.doação, arroba canção nova.com, a gente precisa da sua ajuda, especialmente no final de semana, não esquece da gente não, padre, o senhor pode abençoar? abençoar, com muito prazer, um recado que eu lembrei, senão os irmãos lá de São Paulo me pegam depois, sábado que vem, estarei na Canção Nova, em São Paulo, com carose lindo Mariano, comigo, com o padre Anderson Guerra, entre em contato com o pessoal da Canção Nova, lá para você adquirir o seu ingresso, pelo Simpla, Canção Nova SP, no Instagram, já aproveita e segue, e lá você tem as informações, o senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, e desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, para que se torne um sacramental, sobre o vosso dia, e permaneça para sempre, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém, segunda, estamos aqui então, para concluir, essa série pela restauração das famílias, Ah, combinado, o padre Adriano está aqui, o Márcio está em peregrinação, já volta, viu gente, daqui a pouco ele está de volta, no final do mês, ele chega, né, a gente avisa aqui para você, está certo, combinado? Ô Val, obrigado pela sua presença, viu? Obrigada Paula, obrigada padre, família, bom fim de semana, junto de Nossa Senhora Aparecida, não se esqueça da Canção Nova, ó, o CN Plus, a meta, quase alcançamos, hein, foram mil pessoas, que começaram a nos seguir, durante o programa, mas ao longo do dia, vá nos seguindo, Deus abençoe você, até semana que vem, se Deus quiser, CN Plus, oficial no Instagram, corra lá, e siga, nos ajude a evangelizar, valeu padre, Deus abençoe, até semana que vem, obrigada Inácio, um abraço pessoal da rádio, bom demais, um abraço Arthur, Deus abençoe, leva um abraço lá para o santuário, pode deixar, leva sim, vamos encerrar com música, continue aí, tem acampamento de cura e libertação, né, vem para a Canção Nova, eu quero amar, eu quero ser, aquilo que... é um abraço pessoal da rádio, 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 é um abraço pessoal da rádio,